Olá, hoje é dia 29 de setembro de 2021. Estamos aqui na Escola de Ensino Fundamental Laranjeiras, aqui no bairro chamado Laranjeiras Velha, aqui no município da Serra, para esse evento, programado pela professora Alessandra, pelo diretor, como é o nome do diretor aqui? Diretor Vinicius, está dando apoio, pessoal da coordenação, todo mundo ajudando. Então, esse evento da professora Alessandra, na CIF, professora Alessandra, e conta com o apoio, com a parceria da Academia Capixá de Letras e Arte e Poentas Trovadores. Meu nome é Clérido Cé Borges e eu estou aqui iniciando essa atividade hoje, dia 29 de setembro de 2021. Obrigado, vamos começar o grande evento dessa tarde aqui, nessa Escola de Ensino Fundamental Laranjeiras, aqui em Laranjeiras Velha, no município da Serra. É chamado Laranjeiras Velha porque essa Laranjeiras começa desde a época de Dom Pedro II, quando o Dom Pedro II passou por aqui, num caminho que tinha aqui entre as árvores, ele passou justamente aqui e se encontrou com o tal de Meirelles, que era o ponte de Azambuja Meirelles e aí o ponte até indicou para ele, falou assim, ó, o nome da montanha é Mestre Álvaro, Maranjeiras Velha, certo? E aí vem desde a época do imperabundo do Dom Pedro II, certo? E aqui próximo, onde hoje é chamado Laranjeiras, era uma fazenda de um político chamado Luiz Batista e era conhecido como Carapinão, Carapinão. Então essa parte aqui ficou chamada Laranjeiras Velha e lá ficou o Parque Residencial Laranjeiras, que hoje tem vários, vários vairrozinhos, vários loteamentos nessa região, na região aqui de Laranjeiras. Então essa escola tá aqui, tem milhares de alunos aqui, ó, milhares de alunos aqui na escola e a gente vai iniciar esse trabalho aqui, é o Café com Prosa, Boa tarde pessoal. Começando agora, professora Alessandra. Primeiro, vou passar a palavra para o nosso diretor.